Vamos fazer um teste. E se eu te pedir para não pensar em um elefante cor-de-rosa nesse exato momento, no que você está pensando? No elefante rosa provavelmente. Porque assim que o elefante rosa aparece e se instala em nossas mentes, é simplesmente impossível nos livrarmos dele se não pensarmos nele conscientemente. A questão é que quanto mais tentamos nos livrar de um pensamento, mais esse pensamento persiste e até mesmo nos controla. A comparação do elefante é usualmente utilizada para mostrar como é difícil nos livrar de pensamentos intrusivos à força mental, mas também, poderíamos usar esta comparação como uma metáfora para a forma como abordamos a insatisfação com a vida. O elefante rosa, neste caso, representa a nossa insatisfação geral, que pode se manifestar como emoções negativas, tal como a tristeza, o estresse, a raiva, ou até mesmo o tédio. Ironicamente, quanto mais tentamos largar a nossa insatisfação, mais insatisfeitos nós ficamos. Então, será que essa inclinação de estar tão empenhado em nos libertar da insatisfação, de tentar ser feliz, de tentar estar contente, seja exatamente a razão pela qual não conseguimos esse objetivo? Aqui vemos uma situação muito comum que é a força de vontade, que é a base da lei do esforço invertido, também conhecida como a lei inversa, abordada pelo filósofo Alan Watts. A lei inversa propõe que quanto mais buscamos algo, menos alcançamos esse algo e mais nos aproximamos do oposto do que realmente queremos, e logo, mais decepcionados ficamos em relação a isso, ou simplesmente, quanto mais tentarmos, menor será a probabilidade conseguirmos. Por outro lado, quando pararmos de tentar, é o momento em que estamos prontos para conseguir, então, se quisermos parar de pensar no elefante rosa, neste caso, desistir da nossa luta eterna de parar de pensar é a melhor coisa a se fazer, deixar fluir e esquecer naturalmente disso. Em vez de tentar remover o elefante dos nossos pensamentos à força, deixamos que ele se dissipe por si só, deixando-o em paz, ali parado em nossa mente, até ir. Agora, como exatamente essa lei invertida funciona na prática? Ou mais especificamente, como exatamente conseguimos o que queremos, não tentando conseguir o que desejamos? Este vídeo aborda sobre a lei inversa, e a sua natureza, bem como a causa da nossa eterna insatisfação na vida, e como podemos nos libertar dessa insatisfação? Como podemos conseguir o que queremos sem tentar conseguir? Não tentar conseguir para conquistar, pode parecer uma forma impossível e absurda de agir, especialmente em um mundo onde estamos acostumados a nos esforçar muito para conseguir algo, pois tudo sempre é muito difícil. A força de vontade sempre foi uma solução lógica para conseguir as coisas no mundo externo. Por exemplo, se quisermos ficar ricos, no sentido monetário, é muito provável que seja necessário muito esforço para obter uma certa quantia de dinheiro para assim entrarmos no patamar da riqueza. E se quisermos correr uma maratona, precisaremos de muito treino, alimentação balanceada e dedicação constante para aumentar a nossa resistência ao ponto de podermos correr uma distância tão longa. A questão é que a lei da inversão não se trata de conquistas materialistas e passageiras, trata-se de conseguir o que realmente queremos, o que está dentro de nós e preenche nossa alma. É o atalho para o santo graal, é aquilo que realmente nos faz bem, um pouco além da riqueza material. Talvez o amor, talvez uma vida longa e saudável, talvez viver uma boa amizade, depende do que está dentro de cada um de nós. A riqueza, as coisas materiais do mundo são sim coisas muito prazerosas, é importante ter dinheiro para viajar, ter recursos para um bom plano de saúde, um bom carro e uma boa casa. Só que precisamos também focar nas coisas internas que nos deixam felizes, talvez um momento de conversa entre marido e mulher, o sorriso dos seus filhos ou passear ao entardecer com o seu cachorro. Quanto mais perseguirmos riqueza externa feito loucos, mais estaremos afastados daquilo que realmente desejamos. Então, o que desejamos? Desejamos felicidade? E se sim, o que é felicidade? É algo que adquirimos através de coisas como amor e bens materiais? Segundo Alan Watts, não sabemos o que realmente queremos porque não podemos defini-lo. Como o escritor cita, por que você realmente não sabe o que quer? Duas razões pelas quais você realmente não sabe o que quer, número 1, você tem. Número 2, você não se conhece, porque nunca poderá. A divindade nunca é objeto de seu próprio conhecimento, assim como uma faca não se corta, o fogo não se queima, a luz não se ilumina, fim da citação. Então, será que aquilo que procuramos é ofuscado pela nossa constante busca? E que estamos procurando por algo que não podemos definir? Mas se for esse o caso, por que continuamos a procurar? O ser humano é condicionado e direcionado a uma ilusão coletiva que nos diz que a obtenção de coisas externas, ou a mudança de circunstâncias externas, desde objetos a dinheiro, a padrão de beleza do corpo, são situações impostas com tanta força e rigidez que nos traz constantemente o sentimento de tristeza e insatisfação, por não conseguirmos entrar nesse padrão tão elevado. A lei inversa nos mostra que deixar de se preocupar com a busca incessante por padrões elevados é fundamental para a nossa felicidade, quanto maior o nosso descontentamento, mais nós sofremos. Quanto maior a mudança de que necessitamos para nos contentarmos, menos contentes estaremos. Imagine que você estabeleceu uma meta para si mesmo, que é querer ficar milionário, acreditando que isso deixará feliz. Definir tal meta não significa apenas que é preciso muito esforço para alcançar a satisfação, também significa que estar tão distante desse objetivo o deixa infeliz, porque você percebe o quão inadequado você é em comparação com o que deseja ser. Ou como disse o autor best-seller Mark Manson, buscar algo apenas reforça o fato de que você não tem isso em primeiro lugar. Quanto mais você deseja desesperadamente ser rico, mais pobre e indigno você se sente, independentemente de quanto dinheiro você realmente ganha, fim da citação. Querer uma meta financeira, por exemplo, muito alta te trará uma frustração muito grande quando se comparar a distância que você deseja e precisa percorrer. A questão é deixar pequenas metas, no caso a financeira, se sua meta for menor, ela estará mais próxima de ser alcançada, logo, quando ela for alcançada, aí sim você poderá estabelecer outra meta e assim continuamente. O ser humano possui a triste vontade de buscar sempre o excesso e perfeccionismo para resolver problemas que seriam resolvidos com simplicidade, pois resolver um problema complexo com uma solução complexa, acaba se tornando dois problemas complexos. E esse é precisamente o caso, segundo o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Schopenhauer concluiu que queremos o que queremos porque, como qualquer outra coisa no universo, somos representações da vontade de viver, ou simplesmente, da vontade. Schopenhauer argumentou que a vontade é um esforço ilógico, sem direção e contínuo que nos leva a viver uma vida de sofrimento que não pode ser encerrada por nada que o mundo tem a oferecer. Por causa disso, queremos patologicamente mais do que precisamos, movidos por uma incessante sensação de falta. A mente percebe a falta porque acredita que o momento presente não é suficiente, algo está faltando, mas a própria mente nunca sabe o que realmente está faltando e daí mergulhamos em tristeza. E assim, vamos fugindo do que é, para situações que percebemos como possivelmente mais prazerosas, mas quando chegamos lá, acabamos nos encontrando no mesmo estado de insatisfação do qual tentamos escapar. Schopenhauer afirmou, e passo a citar, assim também todo prazer intenso é um erro e uma ilusão, pois nenhum desejo alcançado pode proporcionar satisfação duradoura, fim da citação. Segundo Schopenhauer, a vontade é a razão pela qual nos esforçamos, a vontade é a razão pela qual buscamos, mas nos dedicar a essa vontade nunca é satisfatório, porque a própria vontade é exatamente o que nos impede de conseguir o que queremos. Schopenhauer argumentou que a única maneira de estar verdadeiramente contente é a ir contra a nossa própria vontade, o que leva consequentemente a um estado de felicidade, liberdade, e livre de esforços. Em outras palavras, se liberte de tentar conseguir e assim você terá. Passo a citar, na condução de si mesmo ele é fácil e vagaroso e não desperdiça nada. Ele não faz nada e reduz inteligentes e engenhosos. Todos os homens buscam a felicidade, mas ele se sente completo em sua condição imperfeita, fim da citação. Aceitar a imperfeição nos torna felizes, abraçar a solidão você se sentirá bem sozinho, agora se você tentar ser perfeito você se sentirá cheio de falhas e imperfeições, e logo, querer a companhia de alguém te fará se sentir extremamente solitário, aceitar uma experiência negativa é uma experiência boa e positiva de aprendizado, agora, lutar contra uma experiência negativa significa sofrer. Quando você tenta ficar na superfície da água, você afunda, mas quando você tenta afundar, você flutua, afirmou Alan Watts. Da mesma forma, quando você tenta adormecer, seu esforço manterá acordado, somente quando você parar de tentar, você dormirá. Quando paramos de tentar ser felizes, seremos felizes porque não há nada de que precisemos além do que existe. Quando pararmos de tentar ser ricos, viveremos em abundância porque estamos satisfeitos com o que temos e qualquer coisa além disso se torna lucro. Assim, a única maneira de ter o que queremos é não querer. Há uma história Zen, que ilustra esta ideia paradoxal, explicando como podemos limpar a água turva. Imagine que há um lago com água turva e queremos ver o seu fundo. Podemos mexer a água ou tentar tirar a turvação com as mãos, mas isso nunca vai funcionar. A única maneira de ver o chão é não fazer nada até que a escuridão diminua e a água fique limpa. A escuridão da água representa os nossos desejos, nossos pensamentos, e nossa insatisfação. A agitação na água e as tentativas de remover a nebulosidade representam o nosso desejo de felicidade. Ver o chão representa contentamento, o que só acontece quando deixamos a água em paz e deixamos a nebulosidade diminuir por si mesma. Portanto, pare de tentar obter, pois no tempo certo você terá. Estar ciente do funcionamento da lei inversa não significa que nunca devamos estabelecer metas, nunca ter ambições ou nunca buscar mudanças. Provavelmente muita coisa que precisamos melhorar, conquistar, sonhar, e logo, correr atrás dos objetivos é extremamente necessário. No entanto, a lei inversa nos ensina a não nos deixarmos enganar pela ideia de que a busca pela felicidade nos leva à felicidade. Como afirmou Alan Watts, o mistério da vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivenciada. Obrigado por você estar aqui, eu te vejo no nosso próximo vídeo.